Nessa vida eu já tava acostumada a dar perdido Mas eu não sabia que eu ia te trombar Cê chegou mirando e apertando o gatilho Me tomou de assalto, mas não foi pra me roubar Foi só pra ganhar meu coração, fiquei sem reação Eu já tava na mira, eu me renovou de levar tudo Se for pra ser feliz, então vai lá e atira E essa bala de amor pegou em mim Era pra ser de atão, mas foi tiro certeiro Você deu a papar na minha boca E eu de cá, tá, tá bem no seu peito E essa bala de amor pegou em mim Era pra ser de atão, mas foi tiro certeiro Você deu a papar na minha boca E eu de cá, tá, tá bem no seu peito Foi só pra ganhar meu coração, fiquei sem reação Eu já tava na mira Eu me renovou de levar tudo Se for pra ser feliz, então vai lá e atira E essa bala de amor pegou em mim Era pra ser de atão, mas foi tiro certeiro Você deu a papar na minha boca E eu de cá, tá, tá bem no seu peito E essa bala de amor pegou em mim Era pra ser de atão, mas foi tiro certeiro Você deu a papar na minha boca E eu de cá, tá, tá bem no seu peito E essa bala, hein Melode 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 E essa bala de amor pegou em mim Clave no seu peito